Vamos ver os próximos dias. O governo, você acha que essa aproximação com a Alésia pode influenciar o juramento do seu tipo de impeachment? Eu acho que é importante, obviamente, porque nós começamos a ter parlamentares que, como se compõem a base do governo, e, obviamente, se compõem a base do governo, podem nos trazer o resgate da verdade. Nós entendemos que, mesmo assim, não há justa causa, nós entendemos que temos um relatório que nos indica absoluta isenção e não há nenhum crime cometido pelo governador do Estado, nenhuma participação. E eu penso que o alinhamento político faz com que a verdade dos fatos seja dita a todos os Estados. Desde que a gente espera o parlamento, espera o tribunal visto nesse próximo julgamento que é dentro. Pessoal.